Escanteio na área e Luiz Carlos cabeceia certeiro no canto. 1 a 0. Reinaldo Silva antecipou o goleiro e marcou o segundo do craque. Carlos Alberto aproveitou a sobra da zaga e encheu o pé para diminuir para o Goiás. Depois o Danilo Santos invadiu a área sozinho e encheu o pé. Não perca as contas, hein? 3 a 1, craque. Em lindo chute de longe, Pachola acertou o ângulo. E para enfim finalizarmos, Dinei driblou 2 dentro da área e encerrou a goleada do craque. Ufa, hein? 5 a 1 para a Zebra Goiana.